Fala rapaziada beleza eu vou estar mostrando pra vocês como funciona aqui o site do Wincent onde você pode estar ganhando uns trocados aí assistindo stream o link tá na descrição aí o primeiro link da descrição ou então se você estiver vendo isso aqui veja direto pela stream lá tem um link pra você se cadastrar vocês vão cair direto numa tela onde você vai poder clicar em sim mas você fazer seu cadastro você vai poder logar com seu facebook ou gmail ou várias outras contas tem a opção de você fazer seu cadastro fazendo seu cadastro você vai poder entrar aqui vai entrar nessa tela aqui a tela principal aqui da parte onde você pode ver você pode estar fazendo um saldo você vai poder estar comprando aí direto pela amazon você compra de outras coisas e vai ter como você fazer um saque o que seria Incente Incente é uma moeda virtual assim como vocês já devem ter ouvido falar em bitcoin tem o Incente que é uma moeda também e e essa moeda você tem como sacar ela converter em dólares fazer o saque direto pra sua conta bancária ou fazer a compra aqui como eu estou mostrando aqui na parte da amazon ela aceita em Incente o que que vai acontecer durante a live durante a stream todos os dias da noite então está passando os códigos que geralmente vem do lado de cada minha stream a minha stream fica nesse canto aqui onde você vai poder vai estar saindo os códigos que geralmente do meu canal sai assim ó e algum código aqui como aqui supondo você vai colocar vai dar enter ele vai verificar o código e aqui ele vai dar como resgatado claro que agora não deu porque é um código inválido eu botei um número aleatório aqui entendeu aqui no cantinho vocês vão poder estar olhando a carteira de vocês aqui ó eu tenho isso aqui de Incente que no caso equivale a 3 cents porque eu fiz essa conta aqui só para pegar a conta emprestada só para poder mostrar para vocês a cada código que vocês resgatam vem 4 cents porém você pode estar olhando de várias stream ao mesmo tempo e você vai pegando aí de várias streams aqui embaixo tem a opção você vai poder estar sacando donate você vai poder estar fazendo donate para o seu streamer ou para outra pessoa que você queira só clicar aqui pegar o endereço lá dele lá que vai ser o nome e o código que a pessoa deixa geralmente o meu vai estar na descrição ou aqui do vídeo ou lá da stream para fazer doação e aqui a parte de saque onde vai pedir sua carteira de Incente e mais para frente eu vou mostrar para vocês como vocês vão poder fazer um saque a quantidade de Incente mas eu só tenho 3 cents e o código que as caracteres lá aqui é o nome da pessoa aqui é o montante você vai colocar e aqui é a carteira você vai poder estar fazendo para a pessoa deixa eu ver aqui agora essa parte de e-mail o que eu não mexi isso naquela parte ali para poder estar mostrando para vocês aqui tem a opção se vocês querem fazer a sua conta quando vocês tiverem aqui vai aparecer assim como viewer ou como criador de conteúdo para a sua stream se você fizer como criador de conteúdo vai ter a parte para você fazer o seu cadastro preencher seus dados a sua stream e tudo para você estar podendo disponibilizar na sua stream tem aí um overlay para poder ficar saindo os códigos ali caso contrário como viu era só botar aqui vocês vão direto para aqui também então vocês vão estar botando os códigos resgatando senhores então basicamente é isso aí de acordo com que vai sair nos códigos vocês vão pegando juntou uma quantia vocês podem sacar ou comprar aí direto nas lojas da Amazon que recebe com instant aceita instant então é isso aí depois eu vou ver se eu explico melhor aí a parte de streamer conseguir colocar na sua stream também seus viewers ganham um nada aí assistindo isso você pode até converter em sub para o seu streamer você pode estar fazendo um saque e pagando um sub aí para você durante um mês ou dois meses você que sabe tá bom tamo junto valeu e até a próxima